Eu tô transando idiota, pare de me mandar mensagem E entretanto ficou aberta, colega pode entrar Só não vale atrapalhar quem já estiver fudendo lá Tão Vuk Vuk no sofá, Vuk Vuk Ah, tão Vuk Vuk no sofá Vuk Vuk, Vuk, ah Tão Vuk Vuk Vuk, Vuk Vuk, Vuk Vuk no sofá Só não vale atrapalhar quem já estiver fudendo Lá tá com o pau, lá tá com o pau e tchau Lá tá com o pau, lá tá com o pau e tchau Vem fuder com o bandido, vem dar pro marginal Lá tá com o pau, lá tá com o pau e tchau Lá tá com o pau, lá tá com o pau e tchau Vem fuder com o bandido, vem dar pro marginal Bota duas mãos no chão, vai empim nesse rapão Para não, para não Eita, bagulho foi gostoso agora Para não, para não, para não, para não Então olha pra trás e toma Então olha pra trás e toma Então olha pra trás e toma Toma, 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 toma